Ah, do Fulham. Muito legal. Aqui, ó. Teve um moleque aqui de 13 anos. Torcedor do Fulham. Ele foi bullyingado. Sofreu bullying por ter paralisia cerebral na internet. Fizeram comentários terríveis sobre ele. E aí o Fulham adotou ele como mascote. Deu esse ingresso pra ele na beira. E o Fulham jogou esse fim de semana na comemoração do gol. Todo mundo foi lá comemorar com o moleque. Arrepio aqui. Muito legal. Muito legal. Esse é o futebol que a gente conhece. Que caralho. Irado, né? Muito legal. Ah, as imagens são essas. Eu queria ter visto de repente alguma notícia. Aqui, ó. Chris Porter que tem paralisia cerebral e sofreu abusos online depois de postar um vídeo dele jogando futebol. Então, um momento lindo de empatia, né? E generosidade. Muito legal isso. Legal. Legal mesmo. E aí ele virou membro honorário do elenco do Fulham. Apareceu ao lado dos goleiros no site oficial. Que da hora. Pô. Legal. Pica, hein? Mariana. Gasaliga, é isso? Eita. Aquele? Aquele? É. Aquele? Revelação. Pô, me surpreendou agora. Simplesmente o Gazzaniga. Aqui, ó. Moleque posando coelhanco. Pô, que foda. Pô, que foda, velho.